Oi gente, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu mostro pra vocês umas comprinhas que eu comprei na Shopee. Coisinhas assim que eu tava querendo, coisinhas bobas mesmo que eu tava querendo. E aí, como eu comprei várias coisinhas de uma vez, eu falei, vou juntar tudo, vou esperar chegar tudo de uma vez e vou gravar um vídeo. Aí semana passada foi chegando, chegando, aí consegui receber. Não tudo, tem coisa que eu não vou nem esperar chegar porque eu tô achando que vai ser cancelado. Aqui mostrando pra vocês, tô com a caixa vazia aqui, porque ele já tá aqui, ó. Foi esse aromatizador aqui, ó, que eu tô usando os olhos essenciais da Doterra. E aí eu tô amando, ele tá me ajudando muito na questão da alergia, da rinite, essas coisas assim. Aí eu comprei ele pra colocar lá no meu quarto, pra colocar os olhos essenciais, principalmente à noite. Tem um que é maravilhoso, de lavanda, pra acalmar e tal, pra você dormir. Olha que coisinha mais fofa que é, muito lindinho. Ah, eu acho que a memória da câmera tá enchendo, eu tenho que esvaziar. É, continuando, gente, ignora meu cabelo aqui, que tem um negócio que eu coloquei que não tá segurando. Ele é muito fofinho, aí vem esse negocinho que vem desmontado, vou deixar passando aí como que ele vem. E aí você só encaixa, ele é de encaixe, ó. Eu não vou tirar aqui não, que eu tô com medo de quebrar. Tem um, assim, ó, tem um pininho assim e tem um furo já. Aí você só encaixa assim. E aí vai encaixando o outro, depois vira e vai encaixando o outro. Tem o manual direitinho e ele é assim. Tá até com um líquido aqui dentro, que eu tava lá no meu quarto já, tem duas noites que eu tô usando. Gente, eu sempre fico perdidinho na hora de abrir. Ó, olha que cheirinho bom. Cheiro de lavanda. E aí vem um negocinho assim, ó. E vem um reserva também, que encaixa aqui dentro, né, pra... Isso aqui sai, esse pininho aqui sai, você puxa, ele sai. E aí encaixa o negocinho lá dentro, que é tipo um fio, um negocinho, esqueci o nome. Um bastão que vai sugando a água e vai saindo aqui. Eu vou deixar passando aí pra vocês verem como fica. Fica lindo e dá pra dar um botãozinho. Você liga e desliga, né, e no outro você muda as cores. Fica mudando e ele fica saindo uma coisinha. Tem um passarinhozinho aqui, ó, que fofinho, penduradinho aqui. Muito fofinho, eu amei. Fica lindinho, aceso à noite. Muito bonitinho. Aí fica na minha mesa de cabeceira, assim, ó. Muito fofo. Eu amei, amei demais. Achei que fosse sair fraquinho, sabe? Ah, o coisa dele. Mas não. Ah, e vem isso aqui, ó, pra carregar. Vem o cabo. Já acompanha ele, só não tem a fonte, né? Aí você coloca no seu carregador. Aí coloca esse aqui pra ligar, na verdade. Ele fica ligado na tomada, tá? Você coloca aqui e coloca lá na fonte. E aí ele fica ligado. Quando você for usar, tem que colocar na tomada. Mostrando tudo aleatório, tá? Tem coisa que é de cozinha, cozinha que não tem nada a ver. Eu vou ir mostrando as fontes de acordo com o que eu vou encontrando aqui na frente. Comprei esse negocinho aqui pra colocar dentro da Airfryer. Pra... O Gabriel, por exemplo, gosta de esquentar pão. Fazer uma coisinha ou outra assim. A gente coloca assim, sabe? Pra colocar dentro. Só que ele é bem molinho, sabe? Eu sabia que era, que eu vi lá pelos comentários. Só que foi bem baratinho. E ele é bem molinho. É um siliconezinho. É bem... Enfim. Bem molinho. Mas dá pra colocar só mesmo pra forrar. E depois eu quero comprar aqueles de papel, sabe? Que é próprio pra colocar. Aí peguei também... Alguns que foram da mesma loja e outros são de vendedores separados. Tem várias coisas que são de vendedores separados. Mas eu vou deixar o link de cada um. E aí quando você clicar no link de um e colocar no carrinho. Porque depois que colocar o outro no carrinho também. Vocês vão ver que vai direcionar pro mesmo... Vai estar assim o mesmo vendedor. Ou quem entra de vendedor separado vai entrar separado. Mas enfim. Alguns são dos mesmos vendedores. Eu só não lembro qual é aqui do mesmo vendedor. Esse negocinho aqui que é de... Cobrir... É... Potes, alguma coisa. Quando tem alguns... Alguns... Com recipientes, assim, de vidro. Aí eu coloco coisas de... Pra colocar na geladeira. E não ir aberto. Então não tem que passar o... Colocar o plástico filme e tal. É uma tampinha, assim, meio de silicone. Aí você veste assim, sabe? Dá pra usar em vários formatos e tal. E aí só veste pra ficar tampado dentro da geladeira, né? Não só na geladeira. Se quiser deixar fora também. Aí tem pequenininho, assim, pra copo. É... Menorzinho, assim, pra... Copo menor. Eu acho que eu tava com um copo bebendo água aqui. Acho que eu desci. Eu ia colocar só pra vocês terem uma ideia. Mas é isso. É pra vestir e tampar alguma coisa que às vezes fica aberta. Ó. Tá vendo? Consegui vestir aqui, ó. Aí você consegue tampar as coisas assim. Eu acho que não dá pra esticar tanto. Mas desse aqui pra menor já dá pra usar. Se for no redondo também. É um kit, tá, gente? Já vem tudo. Vem... Deixa eu ver. Acho que é seis peças. Isso. Vem seis peças. Eu peguei isso aqui. Eu mostrei isso aqui pra vocês também, ó. Forminha de pão. Que eu faço pão às vezes. E aí eu não tenho forminha de pão. Aí eu faço na forma de bolo. Só que essa aqui, gente. Ela não é assim, ó. Só que essas coisas não. Porque eu já tive dessa aqui. Ela descascou aqui dentro, ó. Essa aqui, inclusive, tá até meio arranhadinha. De ficar colocando uma dentro da outra, ó. E tá descascando. Então eu acho que logo, logo ela vai ficar só no alumínio. Essa parte preta aqui vai acabar descascando. Mas eu comprei porque tava num precinho legal. E aí eu aproveitei. E peguei também porque eu realmente tava precisando. Peguei também isso aqui, ó. Que eu... Eu vi na casa da minha cunhada. Minha cunhada tem. E eu adorei. E como eu já tenho o negócio de colocar... Os negocinhos de beleza, cosmético. Essas coisas assim que ficam na minha penteadeira. Aí eu peguei isso aqui pra colocar lá também, ó. Ele é assim. Aí coloca aqui dentro o contonete. E aqui a gente vai pegando, ó. Tem a partezinha aqui aberta. Ele vai colocando. Ele vai descendo aqui. E fica tampadinho. Você não fica o contonete aberto. Tá vendo? Ele é assim, ó. Mas esse aqui também. Que aí, no caso, esse aqui foi do mesmo vendedor. Mas vem separado. Não tem que ser separado ou ser o kit. É porque eu comprei o kit, né? É o kit. Porque tem separado e tem um kit. Aí esse aqui também que é pra colocar disco de algodão. Ó. Aí coloca... Tem a tampinha, né? Vai colocar disco de algodão. Que eu uso pra fazer meu skin care de manhã e à noite. Pra limpar o rosto. Aí coloca. E aí é abertinho aqui também, tá? Tem uma abertura. Aí eu vou só tirando aqui, ó. Sem precisar ficar estampando. Precisa colocar a mão. A gente tava querendo muito. E aí eu vi uma menina lá que mostrou no Instagram. Eu já tava de ouro nesse aqui. Aí quando eu vi o dela, aquilo que eu tava de ouro. E eu só não sabia se era bom. Então como eu vi o dela que ela mostrou, eu gostei. Falei, é aquele que tá lá no meu carrinho. Então eu vou comprar. Que é esse kit aqui, ó. Kit de organizadores de acrílico. E ele é bom que ele não tem muito espaço aqui, assim, sabe? Pra ficar perdendo espaço, na verdade, né? E aí, se eu não me engano, vem três, quatro, cinco, seis. Seis peças. E eu comprei primeiro esse kit pra eu ver como que seria. E se eu gostasse, eu pedi mais um kit. Então eu gostei. E aí eu vou pedir outro kit. Pra organizar a minha gaveta de maquiagem. Você consegue organizar da forma que você quiser lá. Tem dois pequenininhos assim. Aí tem dois assim. Não, do pequeno são quatro. Agora eu tô ouvindo, ó. Dois assim, mais compridinho. Eu vou lá. Mais dois pequenos. São quatro, no caso. Assim. Eu vou organizar lá e mostro pra vocês, tá? E um grandão assim, ó. Maior. Aí você consegue organizar da forma que quiser. Lá dentro da gaveta. Eu vou ver lá como que vai ser a forma que vai encaixar melhor. E eu tenho certeza que vai precisar de mais. Aí eu vou organizar tudo assim, ó. E organizar minha maquiagem, minhas coisas tudo. E certeza que eu vou precisar de mais. Porque a gaveta lá é... É bem espaçosa. Aí eu só queria mesmo ver como que seria. Pra ver se compensava comprar... É... Mais um. Eu gostei e vou pedir outro. E de cozinha também, gente. Eu comprei isso aqui. Que é pra colocar... Eu tava precisando muito pra colocar na... Na fruteira. Fica dando... Principalmente nessa época. Agora dá muita mosca. Aqui na gente mora dá muita mosca. É... E aí eu comprei pra colocar lá. Na fruteira. Que a gente... A banana, o negócio fica... Fica pousando aqueles mosquitinhos, sabe? Aquelas coisas. E ele é assim, ó. Aqui só puxa. Que ele vem... Aqui dentro. E trava. Pronto. Tá vendo? Aí você coloca assim. Enquanto tá tendo muita mosca. Muito mosquitinho em cima das coisas. E coloca assim em cima da fruteira. Pra proteger elas. E depois eu vou comprar outra menorzinha. Essa aqui, se eu não me engano, é de 30 centímetros. Eu não tenho certeza, tá, gente? Mas eu vou deixar o link exatamente da que eu comprei. E vou deixar escrito assim. Qual que é? Porque tem vários tamanhos lá. Tem de 30, de 50, de 40, se eu não me engano. Essa aqui, não. Essa aqui não é de... Eu acho que essa aqui é de 40. Ah, não lembro. Mas eu vou deixar escrito, tá? Vou deixar os links tudo na descrição. E o nome... A medida do que eu escolhi. Essa lua aqui pra tirar pelo do looping. E eu amei. Até testei já. Pra... A gente só coloca assim. E aí só passa... Todo dia assim, por exemplo. Eu posso ir lá e passar a mão nele assim, sabe? Que tem esse negocinho aqui. Não machuca. É um siliconezinho. E realmente tira. Você vai passando assim. Vai tirando aquele pelo que fica solto neles. Pra não ficar soltando assim muito dentro de casa e tal. Aí é pra ficar fazendo isso. Então todo dia tentar lembrar assim de tirar. Passar nele assim lá fora no quintal. E tirar o pelo que fica solto. Que solta todos os dias. Isso aqui é um... É adesivo vinil. É um plástico... Um adesivo. Dourado. Que eu comprei pra fazer DIY. Faça você mesmo. Gente, só que eu tô achando... Ele tá lá escrito que eu comprei de um metro. Só que ele mandou mais de um metro. Acho que tem dois metros aqui. Porque eu medi um metro. E pela quantidade aqui tem que dar mais de um metro ainda. Então acho que acabou me mandando de dois metros. Eu lembro que eu comprei a de um metro. Eu acabei pagando pela de um metro. E eles me mandaram dois metros. Comprei também esse aqui, ó. Foram 22 diferentes, tá? Eu acho que foi. Foi. Chegou até separado. Esse aqui também que é um adesivo vinil. Branco. Todo branco. Pra eu fazer um DIY também. Vocês vão ver o que eu vou fazer com ele. Quero fazer um... Faça você mesmo ali. Fazer uma transformaçãozinha ali. Vocês vão ver o que vai ser. Eu não lembro quantos metros foi. Mas como eu falei, eu vou deixar escrito cada coisa. Do lado do link de cada um. Eu vou deixar escrito quantos metros eu comprei. Mas lá tem como você escolher quantos metros você quer, tá? O preço eu não tô falando pra vocês. Mas quando você clicar no link, vocês vão ver o preço de cada coisa que foi lá, tá bom? Algumas coisas eu comprei porque realmente eu tô precisando. E outras coisas eu comprei até pra mim pra deixar pra fazer de aula. E aí, gente, ó. Eu comprei também essa torneira aqui pro banheiro do Gabriel. Que eu quero trocar. Que ele tem lá. Já tem tempo que eu tô querendo trocar. E eu queria trocar por uma preta, assim. E lá no Instagram a moça falou que comprou dela e desbotou. Começou a soltar. É... Começou a desbotar. É... Eu não duvido não que possa ser que aconteça isso. Porque o preço foi bem em conta. Eu fiquei, gente, é muito em conta pra uma torneira assim. Eu achei o preço bem bom. Que eu comprei minhas torneiras. Tudo aqui eu comprei, assim, pela internet. Foi bem mais do que essa aqui. E elas não descascaram, né? Elas são tudo boas. Eu comprei tudo no AliExpress. Vindo lá de fora do Brasil, né? E todas elas são boas. Aí essa aqui eu comprei baratinha. Aqui mesmo. Na Shopping. Mas foi no vendedor brasileiro. Eu achei que o preço é muito bom. E aí uma seguidora falou... Lidia, eu comprei. Mas ela descascou lá no Instagram, né? Que eu já compartilhei lá. A seguidora falou assim que comprou e que já... Começou... Mudou de cor, né? Foi... Desbotou. Ela falou, na verdade, que desbotou. Aí eu tomara, né? Que essa aqui não desbote. Mas se desbotar, a gente dá um jeito. É... A gente compra um... Coloca um prime. Depois vai lá e pinta ela com uma tinta bem boa mesmo. E... Mas a torneira em si eu achei linda. E parece ser boa. Sabe? E ela... Aquela que tem um chuveirinho que eu queria assim. Que não espirra muita água. A de lá de baixo da... Do banheiro social é assim. E eu gosto. É por isso que eu quero trocar. Porque a do Gabriel eu jogo a água pra frente. E aí eu queria trocar. Aproveitei e comprei a pretinha. Que o banheiro dele. Essas coisas é tudo pretinho. E ele abre. Ela abre só assim, tá? Ela abre só pra um lado. Pro lado de cá não vai nem pra cima. Ela só abre pra direita. As coisas também. O kit de banheiro. Eu vou deixar passando aí. O kit de toalha. Essas coisas assim também. Comprei pretinho também. Já foi instalado. Comprei também esse puxador aqui pra porta dele. De correr do banheiro. Que a gente ainda não colocou. Foram vendedores diferentes também, tá? O puxador. Que você colocava uma por dentro e por baixo. Ou por fora e por dentro, né? Aí eu comprei desse tamanho aqui. Se eu não me engano é de 30 centímetros. Eu acho que é 30 centímetros. Tem vários tamanhos lá do vendedor. E eu escolhi esse tamanho aqui, ó. Que é pra porta de correr dele lá. Olha, gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui. São... Tô olhando pra ver se não tinha mais coisa. Porque eu tô na minha cabeça das outras coisas. Que não chegou ainda. E não chegaram, né? Aí eu comprei... Isso aqui me surpreendeu muito. Porque eu achei que fosse bem menor. São plantinhas artificiais. É... Essa aqui é pequenininha mesmo, ó. É... Tipo suculenta artificial. Eu comprei mais pra fazer uns arranjos. Um negocinho que eu quero fazer aqui. Aí peguei essa menorzinha aqui. E essa aqui eu jurava que era pequenininha. Me surpreendeu muito. Eu amei por ser desse tamanho. Ó, essa assim. Tá vendo? Ela... É tipo uma... Bromélia. Acho que é. Eu já tive uma planta dessa aqui no quintal. Ah, sim. Ela é tipo... Uma que eu tive mesmo. Que ela ficava enorme. É... E aí eu quero fazer arranjozinha. Eu comprei essa aqui na intenção de ser menor. Pra eu colocar dentro do... Coisa do banheiro do Gabriel. E aí veio bem grande. E aí eu peguei esses dois cactos também. É... Eu lembro que tinha de tamanho diferente lá. E eu acabei escolhendo um maiorzinho. Mas eu jurava que era no máximo. Até esse tamanho aqui assim. Sabe? Daqui pra cá. Eu jurava que era isso. E aí me surpreendeu muito. Que veio bem maior. Gente, ó. É mais de um palmo. Deixa eu ver. É um palmo meu. Um palmo certinho assim. E esse cacto muito bonitinho. Aí eu comprei pra mim. Pra fazer de olay. Pra fazer uns arranjos. Quero fazer um arranjo bem bonitinho. Eu quero fazer um cor de face a você mesmo. Sabe? Aí eu peguei pra pegar pra mim. E esse aqui também. E esse aqui eu tinha comprado pra colocar... Esse aqui eu tinha comprado achando que era menorzinho. Pra colocar lá no arranjo. Lá do banheiro do Gabriel. E... Aí eu falei. Eu vou ver como que é. Se for eu peço mais. Só que eu amei tanto, gente. É bem maior do que eu imaginei que fosse. E eu vou pedir mais. Então esses dois aqui vai ficar pro banheiro do Gabriel. Ele gostou. Então vai ficar um num potinho. Outro no outro. Que são dois negocinhos aqui. Esse triângulo aqui na parede. Que eu não coloquei nada até hoje. Então eu vou colocar lá. E vai ficar legal. Por ser cacto. E ele ama cacto. E eu vou comprar mais dois desse aqui pra mim também. Pra eu fazer o que eu queria fazer. E esses aqui já foram do mesmo vendedor, tá? Então foram esses quatro aqui. Do mesmo vendedor. Esses três aqui eu compraria de novo. Com certeza. Inclusive eu vou comprar. Esse aqui eu achei legal. Mas não é assim como eu esperei que fosse. Sabe? Eu achei que fosse um verde. Eu não lembro de ter escolhido essa parte de branquiçada. Eu comprei também. Tá aqui embaixo de que tá tirado. Esse aqui já foi de outro vendedor. Que é pra eu fazer um arranjo também. E eu tô esperando chegar outras coisas. Aí tô achando que vai acabar demorando de... Eu tô achando que não vai vir. Acho que o vendedor vai cancelar. Tô só esperando. Acho que se tiver de cancelar, vai cancelar amanhã. Que já deu prazo o limite deles de me enviar. Eu acho que porque eu pedi um negócio. E uma coisinha que tá em falta no meio das coisas que eu comprei. E o vendedor não enviou meus pedidos. E aí eu entrei em contato com ele. E falou que tá em falta de um produto lá. E não me respondeu mais. Aí eu tô achando que vai cancelar. A própria Shopee cancela. Quando acontece isso. Isso já aconteceu várias vezes. Aí quando o vendedor demora de enviar. Aí eles cancelam e me fazem o reembolso. Aí eu tô esperando. Que se for cancelar vai ser amanhã. Que já vai dar o prazo limite. E aí amanhã ele já vai cancelar e fazer o reembolso. Aí eu vou comprar de novo em outro vendedor. Que é um outro negócio pra eu juntar com esse aqui. Pra eu fazer um arranjo. Eu quero fazer um arranjo bem legal. Pra colocar na sala. Um arranjo bem bonito. E eu comprei umas coisas de acordo com o que eu acho. Que era bem assim. Um colorido. Uma cor. Mas mais pro terracota. Pro laranja. Que eu tô gostando muito. Misturado com esse verde. Vou fazer um arranjo bem bonitão mesmo. São dois tá. No caso é um só. Aí eu peguei duas vezes. Porque eu sabia que era assim. E eu fui de acordo com as fotos que eu vi lá. Quem não comprou. Aí eu peguei dois pra ficar mais cheinho assim ó. Gente. Teve uma época que eu não me via mais usando coisa artificial assim. Sabe. Só que chegou um momento que eu gosto muito desse verde dentro de casa. Eu tenho várias plantas naturais dentro de casa. Só que. Tem uns que acaba tomando muito nosso tempo. Aí tem planta que eu já desisti dela. E falei assim. Não vou perder meu tempo. Porque eu quero ter o verde. Eu quero ter as plantinhas. Mas eu não quero algo que me ocupe muito. Porque eu já tenho muito o que fazer. E aí eu falei assim. Ah. Eu vou fazer alguns arranjos. Uns verdinhos. Que não fica tão artificial. E que dá pra ficar bonitinho. E vou fazer uns verdes assim. Artificial também. Que eu vou colocar dentro de casa. E eu tenho o meu verdinho. E eu não preciso ficar cuidando. Sabe. Regando. Só passo uma água de vez em quando pra tirar a poeira. Igual o meu que tá no quarto agora. Um monte de pergunta. Lidia. Essa planta é natural. Então assim. As pessoas acham que. Acaba achando que é natural. Tô tentando comprar as coisas assim. Que não pareçam ser tão artificial. Pra eu fazer uns arranjos. Vou ter a gostar dessas coisas artificiais. E aí gente. Isso aqui ó. Minha blusa tá furada. Não sei se vocês viram aí. Isso aqui. É bambu artificial. Que eu quero colocar. Na minha janelinha que tem ali. Ou um vidro que tem ali. Que eu já coloquei outras plantas lá. Que eu sempre falei. Assim aqui vai sempre colocar planta. Só que é difícil de ficar regando. Porque a água acaba escorrendo. Na escada e tal. E aí. Acabou que tá sem nada lá. E eu quero um verde lá. Sabe? Aí eu resolvi comprar isso aqui. Esse. Esse bambu artificial. Aí tem um kit lá. Vende assim. Um separado. Ou então só. Ou então dois. Ou então três. Aí eu peguei o kit com três. Só que eu peguei dois kits. Peguei dois kits. Que vem três de cada kit. Ó. São. No caso eu peguei seis negocinhos desse aqui. E ele é grande. Tá. De um metro e meio. Se eu não me engano. Ele veio dobrado. Sempre veio pequeno. Tinha que fosse maior. Aí veio dobrado. Aí eu só desdobrei. E ele ficou no tamanho normal. Assim ó. É altão mesmo. E aí eu vou fazer um negocinho. Pra ficar bem cheinho. Vou colocar um vaso bem bonito. Assim mesmo. Tipo que de vazão. Pra parecer que é de verdade. Bambuzinho de verdade mesmo. E vou fazer esse arranjo. Pra colocar no canto. E vou. Depois eu vou comprar mais coisas assim. Gente. Que eu quero fazer. Eu tenho visto assim. Uns arranjos com coisas artificiais. Lindo, lindo, lindo. Eu falei. Dá pra fazer. Antigamente. Eu não gosto muito de flor. Aquelas flores assim. Vem de cor. Umas cores assim. Que tipo assim. Fica muito na cara que é artificial. Eu não gosto. Eu não gosto mais. Eu gosto assim. Com algo que parece mesmo o natural. Então artificial. Eu gosto quando é o verde. Que parece mesmo o natural. Ou então uma flor. Uma folha. Um negócio assim. Que realmente pareça o natural. Olha gente. Que lindo que é. Esse aqui tem que abrir mais um pouquinho. Assim ó. Essas folhinhas assim. E eu tô muito ansiosa pra fazer logo esse arranjo. Eu só não tinha feito ainda. Porque eu queria gravar o vídeo. Vou mostrar pra vocês. E foram isso gente. E mais essas coisas que. Que eu não sei se eu já deixei aí. Se não. Vou deixar passando de novo. Várias coisinhas que eu comprei. Realmente pra fazer uns arranjos. E algumas coisas pra fazer. Faça você mesmo. É. Alguns vídeos de faça você mesmo. Eu preciso desse negocinho. É. Essas coisas assim. Artificiais pra poder fazer. Cada coisinha que chegou. Eu amei. Eu me surpreendi. Eu falei. Ai que legal. Tipo assim. São bons. Porque muita gente tem uma visão. De que as coisas da Shopee não prestam. Eu tenho tanta coisa aqui em casa da Shopee. Gente. Olha. Só compra na Shopee. Eu fui numa loja. Aqui. Eu moro em Búzios. Né. Aqui em Búzios as coisas já são. Já não são baratas. Aí eu. Tinha coisa que eu comprava. Nas lojinhas aqui de Búzios. E aí. Quando foi esses dias. Eu fui lá fazer minha unha. E passei numa loja que eu amava. Comprar coisinhas lá. Gente. Sério. Eu falei. Meu Deus do céu. Eu tô tão desacostumada. Porque tudo eu compro na Shopee. Tudo. Tudo. Aí eu compro com frete grátis. Eu vou lá. Vasculho. Eu vejo que tá com frete grátis. Aí eu só compro realmente assim. Com frete grátis. Então se tiver que pagar frete. É bem baratinho mesmo. E compensa. E aí eu fui lá nessa loja. E falei. Gente. O valor das coisas na loja. É tipo. O triplo do valor que é na Shopee. Então eu acostumei a comprar. Aí eu não me vejo. Mas comprando tanto assim. Em loja física. Eu compro. Quando eu vou em Unamá. Por exemplo. Tem coisas. Aqui em Búzios mesmo. Tem loja. Eu não consigo mais comprar. Pra mim eu vou tudo pra Shopee. Tudo. Muita coisa. Eu compro tudo na Shopee. Muito. E é isso gente. Essas foram minhas comprinhas. Quando chegar. Se as outras coisas chegarem. Depois eu mostro pra vocês. E eu vou comprar mais coisinhas. Que eu tô precisando. Que eu deixei. Como por exemplo. Esse puxador da porta do cabelo. Eu precisava há muito tempo. Esse negócio aqui. Eu tô querendo já há muito tempo. Esse adesivo branco. Que é pra fazer um negócio. Que eu tô querendo fazer há muito tempo. E eu fico levando. Jogando. Quando a gente fez o meu móvel. Lá do quarto. Que eu falo. Que eu vou. Então assim. Eu acabei relaxando. Sabe. Aí eu falei. Não. Agora eu vou voltar. Comprar todas as minhas coisinhas. Que eu tô querendo. Precisando. Pra ir. Dar continuidade. Nas coisas da casa. Que a gente não deu. As próximas coisas que eu vou comprar agora. Vai ser o kit de banheiro. O nosso banheiro. Várias coisinhas assim. Que tá pendente mesmo. Dentro de casa. E aí eu vou ir comprando. As pouquinhas. As pouquinhas. E algumas coisinhas. Até mesmo pra decorar. Que eu cheguei na parte da decoração da casa. E não dei continuidade. Eu não decorei exatamente. Ainda como que eu quero. E é isso gente. Espero que vocês tenham gostado. E me acompanhar mais esse vídeo. Tá. Se você gosta desse tipo de vídeo. Curte. Comenta aqui. Fala se você gosta. Que aí eu. Toda vez que eu comprar as coisinhas. Eu vou deixando juntar assim. Faço um vídeo de comprinhas pra vocês. E como eu falei. O link de cada coisinha. Vai estar aqui na descrição do vídeo. E gente. Antes de comprar. Eu avalio o vendedor. Tá. Eu já vejo se o vendedor. Recomendado. Eu vejo as pessoas que compraram lá. O que que falou. Sobre o produto e tal. Então eu compro tudo. O vendedor que é recomendado. Tudo que eu comprei. Que chegou tudo certinho. Sem defeito. Sem nada. E eles enviaram tudo certinho. Então são os vendedores. Tudo confiáveis. Tá. Que já fez várias vendas lá e tal. O link que eu vou deixar aqui. É desses vendedores que eu comprei. Que eu achei confiável. Espero que vocês tenham gostado. De me acompanhar nesse vídeo. Se você gostou. Dá um joinha no vídeo. Tá. Um beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.